Bom galera, nosso carro tá ficando de jeito, tá ficando legal, bonitinho, deixa eu dar um 3 aqui em todos, ó, isso aqui tem um detalhe, eu descobri um probleminha aqui que eu não vou dar muita importância pra ele não, porque a gente já fez a aula e essa aula minha é mais pra didática e não tanto pra imitar fielmente esse carro aqui. Aqui no capu, ó, se vocês observarem aqui no nosso, se eu vier aqui em topo, esse cara aqui, ó, ele é afundado aqui na frente e não aqui em cima e o nosso carro, ele tá afundado aqui em cima e não aqui na frente, pode ver aqui, ó, que ele é afundado em cima e não na frente, só que eu vou deixar assim. A única diferença aí, se vocês quiserem voltar isso aí, é que ao invés de ligar aqui, ó, vocês teriam que ter ligado aqui, ó, e aqui ficaria afundado. Se vocês quiserem que eu volte isso aí, é só vocês pedirem na, é, deixar um comentário aí que eu faço novamente, não tem problema. Só que eu acho que não, não é interessante voltar isso aí, a gente compensa aí seguindo aí, porque a forma de fazer é a mesma, tá? Então agora, o que eu vou fazer é aquela, aquele detalhe daqui do carro, tá? Deixa eu vir aqui em fronte, olha só, esse detalhe aqui, ó, é, esse detalhe aqui, se a gente, pra gente saber se, se isso aqui, ó, tá seguindo certinho, o que a gente vai fazer, ó, a gente marca aqui o, um, um vertex, ó, aqui, ó, a gente marca um vertex e vem aqui na lateral, tá, tá certo aqui a distância, porque tá bem aqui, então, como tá certo, eu vou, é, tá certa a distância, mas tem um detalhe, ó, você pode ver que aqui tá bem embaixo, e aqui, ó, tá mais em cima, olha só, aqui tá embaixo, e aqui tá em cima, então vocês tem que escolher um pra acompanhar, vou escolher o da frente aqui que é mais tranquilo, ó, então, e outra coisa, vou escolher aqui agora a linha que eu vou utilizar, eu vou pegar essa de baixo aqui, ó, dá um aqui, vou pegar essa de baixo, essa de cima, ela tá aqui, passando aqui, beleza, e essa de baixo, ela tá passando aqui, ó, e pra gente descer esse conjunto de, de pontos aqui, de vértex, é mais difícil do que a gente subir esses aqui, ó, por isso que eu vou, vou escolher esses aqui, então, agora, eu vou subir um pouco esse cara aqui, ó, tem que tomar cuidado, pra não selecionar lá atrás, dá um subido aqui, beleza, subi aqui um pouco também, tá bom, deixar eles assim, agora, eu vou pegar esse vértice, esse, esse cara aqui também, ó, e vou subir ele, vou subir ele, vou deixar ele aqui, ó, ok, deixa eu pegar aqui no meio, que eu movimento pra qualquer lugar, essa aqui tem que ficar bem na ponta aqui, beleza, aqui, ó, aqui, ó, vou deixar assim, porque ele tem que descer mesmo, então, já tá certo aqui, agora eu vou, vou inserir, é, eu vou chegar esses caras aqui, ó, um pouco pra trás, ó, chegar bem pra cá, por quê? Porque eu vou ter que inserir um outro, um outro segmento assim, pra eu fazer esse movimento dele aqui, ó, tá? Então, ó, deixa eu inserir aqui um outro aqui, ó, e esse cara aqui, eu vou, vértice, e vou chegar ele pra cá, ó, bem pra cá, ok, deixa eu vir aqui em perspectiva, ver se não pegou nada, não, eu posso tirar ele aqui um pouquinho pra fora, beleza, agora eu vou ter que inserir um outro segmento aqui embaixo, olha só, inserir um segmento aqui, ok, e, e agora, eu vou inserir um segmento aqui, já, ó, que eu vou precisar, o ctrl z, deixa ele um pouco mais pra fora, ó, aqui, ó, eu vou inserir um segmento aqui, e um aqui, ó, tá, porque eu não posso mexer com esse segmento aqui, ó, arrastar ele pra cá, ó, porque se não, bagunça aqui, tá, então, ó, eu vou inserir um aqui pra fazer esse detalhe aqui, e um mais embaixo pra fazer esse outro, certo, agora eu posso vir aqui em vértice, clicar em W pra pegar as vértices aqui, e dar uns, uns corrigidos, ó, vou descer esse cara aqui um pouco, subir esse aqui um pouco, pra dar esse efeito, esse efeito aqui, é, beleza, agora eu vou pegar aqui, já tá pronto, ó, já tá formado, feito aqui a nossa forma, então eu vou vir aqui em face, e vou pegar aqui esses caras, beleza, e vou dar um extrude, extrude pra dentro, vou vir aqui em perspectiva, e dar um extrude aqui nesse cara, ó, tá bom, não precisa ser muito, beleza, é, vamos ver como é que ficou, olha só, deixa eu vir aqui, em objeto, dá um 3, é, agora, eu vou ter que fazer uns detalhes, ele ficou arredondado, bem arredondado, então a gente vai fazendo aqueles, aqueles ajustes, tá, ó, eu vou, eu vou inserir então, opa, não é aqui, deixa eu clicar aqui em um, eu vou inserir um edge, dá um edge loop embaixo, e um em cima, pra gente, daquele jeito que a gente sempre faz, ó, um aqui, bem próximo, e um aqui também bem próximo, deixa eu dar um 3, um 3, ó, você pode perceber, ó, que ele já ficou mais firme, deixa eu clicar aqui, ó, em objeto aqui, olha só, e já ficou mais firme, tá vendo, não ficou arredondado, que ele tava vindo aqui, fazendo um fundo arredondado aqui, já não tá mais, já ficou melhor, agora, pra gente, é, melhorar aqui nesses detalhes, a gente pode ir inserindo, edges, nesse, nesse sentido aqui, adiciono um aqui, um aqui, ó, deixa eu pegar um aqui, ó, e adicionar aqui, ó, só pra vocês verem, se eu colocar um aqui, ele já vai dar um, um segurado, tá vendo, se eu colocar um aqui, ele dá mais um segurado aqui, ó, se eu der, se eu vier aqui, desmarcar aqui, vim aqui em objeto, clicar fora, olha só, ele já deu um, um firmado melhor, tá vendo, formando essas quininhas, pra, pra ir segurando, esse segurou essa ponta, aí, pra segurar aqui em cima, você adiciona um aqui, ó, e assim vai, eu vou deixar só assim, porque eu achei legal, que ficou um formato interessante aqui, olha só, então já tá assim nosso carro, beleza, deixa eu ver quanto tempo já passou, oito minutos, dá pra fazer esse da porta aqui, tá, conselho vocês a ficar salvando, por exemplo, fez um detalhe, ó, eu fiz esse, vou salvar, qualquer coisa a gente recupera aí, então, vou dar um, ctrl s, opa, ctrl s, salvou, vamos ver se tá salvando, galera, pra gente saber se tá salvando, a gente vem aqui, a incrementa, olha lá, já tá em 27, ó, se eu der um ctrl s novamente, e vier aqui em abrir, incrementa, tem que tá em 28, não, então não salvou, ó, se eu der um, um vestidinho aqui, ó, ctrl s, vem aqui, incrementa, 27, ah, opa, desculpa, tava aqui, 28, 29, salvou todo, então, beleza, é, é melhor salvar, passando, que faltando, ó, vamos selecionar nosso carro, aqui, dá um 3, beleza, tá ficando legal nosso carro, ok, agora, vamos, vamos criar esse detalhe aqui, deixa eu, selecionar aqui novamente, nosso carro, clicar em um, deixar ele mais quadradão aqui, sem o smooth, agora, eu vou vir aqui, ó, na, na lateral, vou, colocar a transparência aqui nele, agora, galera, a gente vai, esse cara aqui, ele tem um relevo pra fora, e um buraquinho aqui no meio, tá vendo, isso aqui é um relevo pra fora, e um buraco no meio, mais ou menos, dá pra gente ter essa noção, aí, então, o que que vocês vão, vocês vão fazer, ó, primeiro, alinhar aqui, deixa eu vir aqui em vértices, selecionar essas aqui, ó, e descer elas aqui um pouquinho, subo aqui um pouco, vou ajeitando aqui, certo, beleza, é, agora, eu vou adicionar, eu vou adicionar alguns edges, ó, vou adicionar um aqui, ó, que é pra demarcar essa ponta aqui, então, vou adicionar um aqui, vou adicionar um no meio, aqui, pra demarcar essa, a gente pode arrastar esse cara aqui, tranquilo, mas tem que tomar cuidado, pra não bagunçar ali, tá vendo, mas dá pra fazer aqui, ah, não, aqui é atrás, então, tá tranquilo, aqui, pode mexer, é, agora, eu vou inserir um aqui no meio, que é pra fazer, pra fazer esse, ctrl z, deixa eu adicionar um aqui primeiro, ó, vou adicionar um aqui, pegando ele, que vai ser, esse aqui é onde eu vou dar o extrude, essa demarcação aqui, eu vim aqui em vertex, pá, não é isso que eu quero, deixa eu ver em vertex novamente, W, agora, ó, eu vou abaixar um pouco aqui, ó, que ele é lá embaixo, tá, que ele faz uma pontinha ali, e vou, levantar um pouco esses aqui, ok, o mesmo eu vou fazer aqui, pegar esses caras aqui, abaixar aqui um pouco, ó, vai corrigindo aqui devagar, tem que ter paciência, não pode ter tanta pressa, tem que ir pegando e corrigindo aí, devagar, ctrl z, ó, ctrl z, aqui tem dois, ctrl z, que tem dois, então vou pegar assim, e dar uma baixada, beleza, então, aqui o de dar o extrude, tá certo, agora eu vou adicionar um, uma linha aqui no meio, olha só, certo também, agora, eu vou pegar essa face aqui, vou dar um extrude, a gente tem que tomar cuidado, porque aqui, tem umas linhas aqui bem próximas, então a gente tem que tomar cuidado, pra na hora da gente selecionar a face, não pegar a face faltando, então, a gente vai vir aqui, ó, ctrl z, pegar aqui a face, vou clicar aqui em Q, que vai pegar essa seta aqui, e agora a gente, vai selecionando aqui, ó, se eu der um clique aqui no último, já seleciona tudo pra trás, vou fazer o mesmo aqui, vim aqui também, opa, ctrl z, ctrl z, vou tá pegando, é diferente aqui, deixa eu ver se dá certo aqui, fazer sim, assim, 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 não dá, aqui a gente tem que ir pegando, vértice por, ou fácil por fácil mesmo, só que a gente puxa assim, ó, não tem tanto perigo, ele marca fácil, agora, agora é a hora perigosa, a gente tem que prestar atenção, porque aqui, ó, tem umas faces bem próximas, ó, então, a gente vai dar um extrude, vamos, vamos vir aqui em perspectiva, ver se tá selecionado tudo certinho, ó, fazer assim, tal, acredito que tá selecionado tudo, então, vamos dar um extrude, agora, a gente vai puxando aqui devagar, puxar aqui um tanto, legal aqui, tá bom, não precisa ser muito, ver por dentro aqui, tá tudo, então, o extrude foi completo, beleza, então, tá certo, não tem nenhum erro, agora, agora é o seguinte, é, essa linha aqui, é onde a gente vai fazer aquela parte, afundar aquela parte, então, eu vou vir aqui, em add, e vou pegar essa linha daqui, até aqui, ó, então, a gente clica na primeira, e dá um duplo clique aqui na última, vamos lá, em lateral, pra gente ver se é até aqui mesmo, ó, então, tá certo, deixa eu selecionar tudo, desmarcar, porque, pegou aqui umas outras, ó, selecionei aqui, então, ficou selecionado até aqui, agora, a gente vem aqui, ó, nessa, nessa ferramenta, aqui, create bevel along select edge, que vai estar escrito, ó lá, quer ver, ó lá, select edge, o que ela vai abrir, essa edge, pra gente, olha só, o que ela fez, deixa eu tirar essa seleção, deixa eu ir lá em perspectiva, olha só, ela criou, esse aberto aqui, esse aberto aqui, que é proporcional, a esse cara aqui, assim, proporcional, não, é, dá pra gente utilizar, olha lá, ele abre aqui no meio, então, a gente utilizou esse segmento, pra abrir, beleza, o que que a gente vai fazer, é, antes de continuar, esse, afundando esse meio aqui, tava esquecendo uma coisa, que é interessante a gente fazer, dar um edge loop aqui, ó, pra dar um firmado aqui, ó, dá um edge loop aqui, um edge loop aqui, pra dar um firmado, pra não ficar aquelas faces estranhas, dá um 13 aqui, pra gente ver como é que ficou, deixa eu ver aqui, ver aqui como é que tá, olha só, cliquei em 13, ficou certinho, não tá estranho, tá, ali eu comi um pedaço, porque não deve ter pego uma face, vamos lá ver, o que que aconteceu, clicar aqui nesse cara, ó, eu não devo ter arrastado essa face aqui, deixa eu clicar aqui em um, pode ver, ó, é esse o, o perigo que eu tava falando, aquela hora, às vezes fica uma face, que você não, 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 não vê aí, e aí não pega, ela faz esse erro aqui, vamos tentar corrigir ela por aqui, por dentro, ó, tá aqui ela, e pra tentar corrigir ela aqui por dentro, como, é o seguinte, é bom, é interessante a gente mostrar aqui, as possibilidades de corrigir, é, aqui ó, aqui é fácil, corrigir isso aqui, basta a gente pegar aqui, ó, e, e, catar esses, esses vértices aqui, e ligar aqui, ó, ó, ligo aqui, e ligo aqui, acho que era assim, mais ou menos, olha lá, também não pode fazer bagunça, né, tem que ir tomando cuidado, aqui ó, basta ligar aqui também, rodar aqui, ligar essa aqui, aqui também, beleza, agora ficou só essa partezinha ali de baixo, essa parte de baixo, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar, criar aqui, um, uma linha aqui, ó, e ligar ela aqui, dá um enter, a gente simplesmente vem aqui, cata aqui, e liga aqui, pronto, sumiu com essa, faz o mesmo aqui do outro lado, ó, cria uma linha aqui, beleza, dá um enter, e liga ela aqui também, ok, tá corrigido, só faltou, uma linha aqui, faltou uma linha aqui, a gente vem, opa, não é esse, é esse, vem aqui, e liga aqui, dá um enter, e pronto, fechou, ficou certo, nosso carro aqui, esse detalhe, olha lá, beleza, então, aprendendo aí, corrigir alguns detalhes, agora vamos afundar aqui, esse cara aqui, que a gente acabou de criar, a gente vem aqui em face, ó, clica aqui, e dá um double click aqui, ó, ele vai pegar ele todo, agora a gente dá um extrude, pra dentro, vamos aqui, olhar assim, ó, pra gente deixar ele mais ou menos, na verdade, ó, a gente pode vir aqui, ó, e, eu olhando aqui, ó, ó, aí a gente tenta deixar, ele aqui da mesma, mesma distância, ó lá, mais ou menos assim, beleza, ó, agora a gente vem aqui em objeto, olha só como ficou, ficou legal, e, se a gente der um 3, olha só, ele vai dar um bagunçado, aqui em objeto, e tirar fora aqui, ele deu um bagunçado aqui, mas um bagunçado que não ficou chato, ficou um bagunçado legal, só que pra gente colocar, pra gente firmar aqui, a gente vai e faz aquele esqueminha, a gente vem aqui, dá um, e adiciona, algumas edges aí, adiciona um edge, edge loop, aqui em cima, olha só, opa, ctrl z, é assim que eu quero, bem próximo, e bem próximo, aqui embaixo também, beleza, já dá um, melhorada boa, aqui, objeto, olha lá, firmou, ficou mais quadradinho, certo, beleza galera, então, essa videoaula, eu vou parar por aqui, pra não ficar tão extensa, vou dar um último selecionado, aqui no nosso carro, um 3, então, o nosso carro tá nesse formato, aqui, já tá ficando bem interessante, beleza galera, até a próxima, não se esqueça de positivar os vídeos, e, e vamos utilizar meus vídeos também, valeu galera, muito obrigado, qualquer dúvida, ou sugestão, deixe uma postagem aí, que eu teria o maior prazer em fazer, e sempre leio os comentários, tá galera, então, é isso aí, esse detalhe, que se vocês quiserem que eu faça, o outro eu faço, não tem problema, então, até a próxima, valeu.